Olá, boa noite. Estamos de volta aqui na NBR e também pela Rede Nacional de Rádio, acompanhando a sessão da Câmara Federal, que analisa o pedido de impedimento da Presidenta. Vamos voltar a conversar com o repórter Ricardo Carandina, que acompanha os trabalhos no Congresso. Carandina, os discursos devem continuar noite afora hoje também, né? Exatamente, Jaime. A lista inicial de inscritos tinha 250 nomes, aproximadamente 60 deputados retiraram o nome dessa lista, ainda assim ficaram quase 200. Cada um tem direito a três minutos para se manifestar e a previsão é de que esta sessão só seja encerrada entre 9 e 10 horas da manhã de amanhã, depois de 48 horas de debates. Agora há pouco, quem falou na tribuna da Câmara foi o deputado Angelim, do PT do Acre. Ele reafirmou que não existe fato jurídico que justifique o afastamento da Presidenta Dilma Rousseff e disse que o processo de impedimento não deve ser banalizado. Mais cedo, os deputados Bongás, Moema Gramacho e Pedro Uxay falaram também que o processo de impedimento é nulo, segundo eles, e representa um golpe contra a democracia. Que Brasil nós queremos construir? Voltar ao tempo do passado, onde não se apurava a corrupção? Deixar a agricultura sem créditos, como eram em outras épocas? Não ter um programa para os pobres saírem da miséria? Não ter universidade para os nossos estudantes? Não ter mais médicos e outros programas? É isso que se quer? Não. Por isso, nós não podemos ter o golpe. Eu queria falar para as deputadas mulheres. Mulheres, nós lutamos muito pelo direito ao voto. Lutamos pelo direito de ter voz e vés. Lutamos contra a ditadura militar e a ditadura machista. Lutamos pela Constituição cidadã. Temos aqui deputadas constituintes. Nós lutamos pelo empoderamento das mulheres. Ter uma presidenta eleita e reeleita é a mulher sendo empoderada. Mulheres deputadas, vossas excelências não podem deixar que se derrubem uma mulher honesta, séria. Não ao golpe, sim à democracia, sim à construção de um país melhor, sem intolerância, sem ódio, sem construção de um golpe ao que nós, em duras penas, conquistamos. Bem, a votação do relatório do deputado Jovair Arantes, que recomenda a continuação do processo contra a presidenta Dilma Rousseff, vai ser na sessão que está marcada para amanhã, às duas horas da tarde. Jaime. Garandina, muito obrigado, bom trabalho para você. E os deputados João Moraes, Davidson Magalhães e Maria do Rosário também se pronunciaram contra o processo de impedimento fora do plenário da Câmara. Há uma nova situação no desenvolvimento dos debates e também na movimentação das ruas e nas articulações políticas. Há hoje um sentimento de que não há votos para o impeachment, que nós, evidentemente, vamos enfrentar a incerteza do momento, mas num balanço muito concreto e nas reações das pessoas que estão articulando o impeachment, há uma demonstração clara que nós avançamos para impedir essa situação de golpe. Não é trivial você apresentar um processo de impeachment para um presidente onde não existe um crime de responsabilidade tipificado. Por isso, esse grande movimento da consciência democrática do Brasil de caracterizar esse movimento como um golpe. E é por isso desse acirramento, não só dentro do plenário do Congresso, aqui na Câmara dos Deputados, mas também na sociedade. A sociedade tem se levantado, mais de 400 entidades da sociedade civil se manifestaram, artistas, intelectuais. E o próprio mundo jurídico se manifesta contra essa ilegalidade que está sendo perpetrada no Brasil. A nossa expectativa é de vitória da legalidade da Constituição, vitória contra esse golpe que alguns chamam de impeachment. Não há crime de responsabilidade cometido pela presidenta Dilma e, portanto, quando alguém não comete um crime, ser condenado a mais alta pena, significando a pena capital, porque é a cassação dos direitos políticos, é ser retirada do governo e a posse que seria de um vice-presidente que não foi votado, que não tem votos, isso seria extremamente traumático para o país. O país viveu 21 anos de ditadura. O país demorou muito tempo para consolidar a democracia. E nesta semana, a presidenta Dilma Rousseff recebeu apoio do secretário-geral da OEA, a Organização dos Estados Americanos, Luiz Almagro. O secretário disse que falta consistência jurídica no pedido de impedimento. Segundo ele, o Brasil é um exemplo de democracia para o continente e se espera que os princípios legais sejam mantidos. Como fundamento, como referente essencial em temas de legalidade no continente e no mundo. E hoje a presidenta Dilma Rousseff publicou na página dela, no Facebook, um artigo que ela escreveu para o jornal Folha de São Paulo. No artigo, a presidenta Dilma afirma que o Brasil vive tempos que colocam em risco o direito do povo de escolher quem deve governar o país. Ela diz que estamos sob ameaça de um golpe de Estado destituindo um governo eleito e substituindo por um governo sem voto e sem legitimidade. No artigo, a presidenta Dilma afirma também que as críticas da oposição fazem parte da democracia, mas derrubar uma presidenta eleita, sem crime, sem processo, é golpe. A presidenta Dilma reafirmou o compromisso com programas sociais. Diz que o ProUni, o Fies e o Pronatec, além do Bolsa Família e o Minha Casa Minha Vida, continuam. Ela também diz que a inflação começa a cair com a conta de luz mais barata e o preço mais baixo dos alimentos. Ao final, a presidenta Dilma pede aos deputados reflexão sobre este momento e afirma que quem defende a democracia nunca se arrepende. A democracia, segundo Dilma, é sempre o lado certo da história. Nós ficamos por aqui, voltamos a qualquer momento com outras informações. Acompanhe as notícias também pelas nossas redes sociais e pela rede nacional de rádio. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.